Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia trazendo a análise do jogo Bahia 3x0 em cima do CRB. E o Bahia jogou bem, venceu bem e convenceu também com muitos destaques durante a partida, principalmente o Caule, gostei muito do Caule, jogador objetivo, jogador pensador, jogador que pisa na área também e gostei muito do Biel, o Biel está se mostrando uma grata revelação no Bahia e um jogador vertical, jogador muito rápido, jogador que vai para cima e também o Chaves, olha o Chaves jogou muita bola, jogou demais, deu cruzamento e tudo mais, Bahia venceu bem jogando muito bem, 3x0 e foi pouco, poderia ter sido mais, no primeiro tempo o Bahia muito mais intenso, no segundo tempo o Bahia não foi tanto, mas garantiu para a card 3x0. Bahia que, para surpresa de muitos, foi com a força máxima, poderia ter resguardado alguns jogadores, mas deu para testar os jogadores e deu para ver que esse time pode render e render muito. Bahia foi melhor no primeiro tempo e mereceu o triunfo parcial, no segundo tempo também dominou o jogo, explorou bem, principalmente o lado esquerdo, CRB, defensivamente muito fraco, muito aquém do que se espera do CRB. Chaves em posição irregular, tem que ser dito isso, fez 1x0 aos 2 minutos, ele estava irregular no lance, deu um chutaço no ângulo, deu com vontade, mais um foguete, Bahia teve aí, além desse gol, muitas chances também, Bahia foi realmente muito intenso, foi muito vertical no primeiro tempo, aproveitou, criou muitas oportunidades e o CRB foi tímido, foi pouco para o ataque. Aos 28 minutos, Everaldo de pênaltis fez o segundo gol, 2x0, Everaldo especialista em cobrar pênalti. Caule perdeu o gol no finalzinho, cara a cara com o goleiro, Diogo Silva salvou o CRB. Iago Felipe também arriscou de fora da área e a bola passou assim, pertinho da trave. CRB fez um primeiro tempo muito ruim e o Bahia chegava aí como queria no ataque e poderia ter feito mais gols ainda, 2x0, saiu barato para o CRB no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia, como eu falei antes, se segurou um pouco, não foi tanto, mas mesmo assim criou algumas oportunidades. Logo aos 2 minutos, Iago bate colocado, a bola raspa o travessão e quase acontece o terceiro gol. Aos 11 minutos, mais Bahia, Biel, troca de passe muito interessante com o Caule, aliás, a dupla Biel e Caule está funcionando muito bem, bateu rasteiro e o Gun salvou o Gun, o zagueiro. Aos 16 minutos, Chaves passou para o Romão e bateu rasteiro, o Diogo defende, e era mais uma oportunidade do Chaves que fez uma boa partida, jogo a jogo, melhor o Chaves em campo. Depois entrou o Matheus Bahia no lugar do Chaves, o Marcos Vitor entrou no lugar do Canu, e aos 21 minutos, acontece o lance do Acevedo, que também tabelou com o Biel, e chutou forte o Diogo, meteu para escanteio. Bahia jogou bem, com boas triangulações, boas trocas de passes, e aos poucos vai se montando aí uma equipe, vai se formando uma equipe, o Bahia se transforma numa equipe, deu para ver nos dois últimos jogos. Bahia jogou bem, com chegadas perigosas, muitas chances com o Iago, com o Biel, com o Acevedo, e também com o Chaves, que mostrou desta feita que ele é um ala que avança muito ofensivamente. Aos 26 minutos, o Iago levanta para Gabriel Xavier de cabeça, meter muito próximo da trave. E aos 30 minutos, tem algumas substituições, né? David Duarte entrou no lugar do Rezende, e Kaique entrou no lugar do Biel. E o Kaique mostrou algumas boas ações ofensivamente. Aos 31 minutos, o RB chegou forte aí com o Hereda, né? A bola passou aí muito perto da trave, e aos 42 minutos, mais algumas modificações. O Arthur Salles entrou no lugar do André. O André que não foi bem, não foi bem hoje, não gostei dele hoje. Precisa evoluir ainda, ele tá verde, ele é um jogador jovem, promissor, tem muito a render ainda. E hoje mostrou muita inexperiência. E pra conseguir se firmar como titular, tem que evoluir um pouco mais. Aos 45 minutos, o gol de Arthur Salles, 3 a 0. Um bom contra-ataque do Bahia aí. Kaique tocou pra Arthur Salles, cara a cara com o Diogo, o goleiro Diogo do CRB. E ele toca rasteiro e faz 3 a 0. Foi um grande jogo do Bahia contra um CRB muito ruim, muito ruim. O CRB pouco ameaçou a meta aí do Bahia, mas deu pra ver que esse Bahia, bem treinado, com o tempo que o técnico Renato Paiva precisa, tende a evoluir. E com os reforços que estão chegando, que estão chegando, Ademir está confirmado, Tassiano muito provavelmente virá também, né? E outros jogadores devem vir aí um total de 4 a 5 contratações. E com esses reforços mais cascudos, o Bahia fica forte, fica melhor, né? Porque o Bahia realmente estava passando por um momento muito ruim e pode aí, quem sabe, fazer frente também no Campeonato Brasileiro. É uma pena que essa evolução o Bahia consegue já, sem chance nenhuma, na Copa do Nordeste. Porque se o Bahia tem essa evolução, quando começa a Copa do Nordeste, teria condições de chegar muito mais longe. Mas fica pelo caminho, mas pelo menos, né? É um alento para a torcida do Bahia, que o Bahia já mostra uma grande evolução. 3 a 0, frente ao CRB, não dá pra considerar. CRB não é parâmetro pra ninguém, né? Hoje jogou muito mal o CRB, mas o Bahia fez o que tinha que fazer contra um adversário inferior. Tocou 3 a 0, mostrou bom futebol. Foi o que eu vi de Bahia 3, CRB 0. Se gostou do vídeo, dá joinha, deixa o seu comentário, que eu quero saber a sua opinião e compartilha o vídeo. Muito obrigado, beijo no coração, te inscreve no canal. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho